Salve, salve! Família Pet Start! Voltamos com Sonic! Sonic Team Racing Modo Aventura! É o Team Adventure! Copa! Vamos fazer Copa! Estágio 4-4 4-4 Escolha seu corredor Que time você vai? O que você quiser O time do Sonic mesmo? Pode ser o time do Sonic Eu vou de Knuckles Então eu tenho que ir de Sonic ou de Tails É, ou vou de Tails, vai? Por quê? O Tails eu estou pegando mais ou menos o jeito de correr dele Como ele é mais devagar que o Sonic O jeito é você usar o rastro Que aí você consegue ir rápido Da última vez que eu corri com o Tails eu fiz isso E acho que cheguei em segundo Quero ver, hein? Hum Quero ver Vou ver se o meu cachorro vai fazer alguma coisa Vamos lá! Vamos! Market Street A gente já fez isso aqui? Não Essa fase? Não Acho que não É, são só inéditas, né? Acho que essa aqui é nova, hein? Vamos ligar esse motor aqui Essa aqui deve ser inédita Eu acho Acelera! Não que eu saia na frente Vou tentar pegar o rastro dele Quando você está atrás É sempre um bom negócio Olha a Liria que está na frente Com o Sonic Volta para a escola de tráfego Ei, não texte e drive Esse método do rastro aqui é uma coisa inédita na franquia Esse é o primeiro jogo que traz isso Acelerando é auxiliar, obrigado! Acelerando é auxiliar, obrigado! O jogo não é de perto O que é de novo? O que é de novo? É... O que é de novo? Vigilância, Tails Vigilância Estou fazendo meu caminho na frente Vigilância Veja Olha Rastro Aqui O que é de novo? Vou me ajudar O que pode desequilibrar a corrida. Que desgraça. Oh meu deus. Eu posso sentir esses g's. Você merece isso. Oh meu deus. É melhor ficar fora do meu caminho. É melhor ficar fora do meu caminho. Desculpe, galera. Estou muito bem. Não tem escolha. Vocês deveriam parar. Nós temos o ultimate power. Irrível de controlar. Está no rastro do Sonic. Eu lembrei o nome do Coiso. Ultimate power. É o Coiso. Isso é a nossa cachorrinha. É. Isso não é o jogo, gente. Isso é a nossa cachorrinha fiando as patas. Não tem escolha. Não tem escolha. Não tem escolha. Não tem escolha. Ah, meu deus. Nossa, cai para a sexta. Ah, meu deus. Nossa, cai para a sexta. Nossa, cai para a sexta. Pelo rápido, Eggman. Por que drive quando você pode pincar? A gente vai pincar, Eggman. Tem uma jogada para o seu lugar. Não tem escolha para o seu lugar. Ai, meu deus. Ae, dobradaça. Aproveitou, virou e... Olha que beleza. Nossa, o time mandou bem. Coisa, não. Ah, então está bom. Que maravilha, né, gente? Nossa, caiu muito bem. Primeiro, segundo e quarto. É, essa aqui a gente vai somar um monte de pontos, quer ver? Começamos bem a primeira corrida da copa. Deus, danadinho. Você viu? Aproveitou meu caminho ali, aproveitou que eu já tinha quebrado as estátuas, né? É, e ficou fácil. Você já fez o trabalho sujo com o seu corpo? Próxima corrida. Vamos deixar ver os pontos por quê. Não, a gente fez 36 pontos. Por sua vez eu vejo os pontos dos nossos adversários. Olha, né? A cachorrinha tá aqui, gente. Vê se ela quer vir pro colo. Você quer vir pro colo? Cuidado, cuidado. Ela quer me provocar. Isso sim, ela tomou vacina. Ela deve estar meio dolorida. Ô, Luna, já te dei as coisas aí. Você quer vir? Pronto. Pronto. Agora estamos prontos pra correr. Boa sorte. Não consegui ligar meu motor. Não, também não. Quem vai me pôr? Boa sorte. Boa sorte. Por que tudo é tão quente? Meu avião de slingshot Quem é o seu pai, Shadow? Essa aqui já... Essa aqui já tá... Já não tá tendo aquela facilidade, não, ó Tem motosserra Nossa, zoaram o Sonic, aí que eu vi Essa aqui a gente fez com a Cláudia Você merece isso Pegando esses slingshots perto aqui Ok Ai, fui cortado. Olha a coisa aí. Segura que a gente vai. Acabou. Ei, isso é perigoso! Quase lá! Eu fui invadilável antes que eu tive a poder ultimamente. Vou recuperar bem aqui. Nossa, tá todo mundo passando. Virou zona aqui. Ah, eles pegaram. Ultimate Power. Coisa de velocidade. Nossa, eles foram tão bem que eu caí para o último. Ei, eu não sei. Ei, eu não sei. Ei, eu não sei. Eu não sei. Para de me empurrar para cima da serra. Que lixo. Essa totalmente o Sonic levou nas costas. O Knuckles chegou em 11º, eu cheguei em 9º e o Sonic chegou em 2º. Nossa, assim vocês ferram o time, hein? É. Essa soma não vai ser boa para a gente. Vamos ver. Ó, a gente tinha aberto uma boa distância. 3 pontos só. Nossa! É. Melhor a gente melhorar aqui. No caso eu. Vocês viram o Shadow tentando? É... Tô numa joga suja aqui. Né, Luna? É, ela tá olhando aqui. Pra Lilian falando. Eu concordo. Concordo plenamente. Que absurdo. Nossa, um absurdo. Que corrida suja. Chuja. Deixa uma corrida chuja. Ó, agora a gente vai ter que melhorar muito. Sky Road. Interessante. Bem interessante isso aqui. Tá ligado. Ninguém me mostrou aqui. Ninguém me mostrou aqui. Ninguém me mostrou aqui. Nossa, como vocês jogam suja! Vamos aqui. Oh, filho da mãe. Mãe. Essa senhora, a trono corre muito suja aqui. Nossa, como a gente apanha. Vai. Nossa, fiz a mesma coisa. É que eu tava pegando o rastro do Sonic. Tô tentando pelo menos. Vai, Sonic. Usa o coiso aí. Não precisa usar o coiso. Pena que eu tô batendo tudo nas paredes. O que foi isso? Não tem problema. Oh, meu Deus. Eu acabei batendo aqui na cadeira. Isso vai deixar o marco. Ei, não texta e drive. Eu estou voando. Nós estamos em problema. O poder ultimato está jogando. Pegue isso. O poder ultimato explica a competição. Obstacle impact. Oh, meu Deus. A gente pode ser de assistência? Ae, Sonic. Cuidado com os buracos aqui. Ai, caí num... De novo. Mas o tempo todo essa turma sacaneando, hein? Eu preciso descer o meu jogo. Você melhor voltar. A nossa equipe arrependida. Na sua leção, nós governamos. Chegou a volta. Precisa de levantar? Eita, tem isso para animar. Oh, yeah! Ai, me mandaram a música. É, eu estou sentindo também. Ae, chegou a hora. Nossa, a voz do Nankos é muito feia. Ele é demais. A voz, né? Grossa. É. A voz grossona. É, parece um ex-sindicalista aí. Arruco de tanto ir para comício. A voz do Tails é mais delicadinha. Sim. Às vezes parece uma menininha falando. Não digo nada se eu não for uma menina que dubla. Às vezes até. De novo, Shadow. Tô louco. É sempre ele? Sempre. Nossa, me jogou para quarto. Nossa, que cretino. Você merece isso. No talo. Ae. Cheguei em quarto, não fiz isso. Não. Olha o Shadow colado. Olha. O cara é chato, velho. De novo. Ó. Nossa, o time dele tá forte, hein? Segundo, terceiro e quinto. Vamos ver. Falta uma só? Falta uma só agora. Minha disputa vai ser... Nossa. Olha. Passaram na frente. Ah, não. Ufa. Três pontos. Nossa, três pontos. Agora vai ser aquela água. Ai, ai, ai. Essa aqui vai ser difícil, tá? Roulette Road. Precisa ganhar agora. Precisa ganhar. É vencer ou vencer? Esse Shadow aí que tá dando trabalho. É. Esse Shadow tá saindo pior que a encomenda, minha gente. Roulette Road. Chegou a hora. Vamos ligar esse motor aí. Pode ganhar aí, hein? Faz, por favor. Vamos tentar. A música dessa aqui é bem legal. Vamos lá. Obrigado. Aprende sua leitura? Nós governamos. Grande boost. Obrigado. Vigilância, Tails. Vigilância. Vigilância, Tails. Esse burrão sou eu. Obrigado. Eu posso sentir esses G's. Obrigado. O RPG vai te bater. Aqui ele está. Volte no G's. De novo. Tomei uns cinco tiros em seguida. Que inferno. Ei, um pouco de assistência, por favor. Você me deixou não escolha. Você me deixou não escolha. Eu estou acertando o caminho. Aqui para ajudar, se alguém precisa. Você me deixou não escolher. Você me deixou não escolher. Nossa, tem minhas filhas de ficha no caminho, gente. Sempre tem obstáculo. Samba. Olha isso. Olha isso. O Shadow, hein? Acertaram o Sonic, minha gente. De novo. Eu estou pedindo ajuda, se alguém tiver. Ah, meu Deus. Alguém manda um item para o Sonic. Putz, é a última volta. Última? Lascou-se. A gente teria que pegar uma coisa, hein? É, esse é o boost que eu precisava. Oh, meu Deus. Nossa, estão acompanhando. Não, você vai ter que chegar em primeiro. Nossa, como é que eu vou fazer com esse carro? Esse carro aqui depende de você para eu pegar o slingshot. Falou coisa aí para a gente. Falei que não dava, né? Tem certeza? Tem. Nossa, que droga. Vamos lá, vamos lá. Aí! Olha o coiso. Vai, Sonic! Aqui vem o slingshot! Ai, que sorte! Segundo! Primeiro, segundo, terceiro? É. Nossa, essa foi... Uau! Foi rapo. É. Mas a gente fez tudo o que a gente precisava. Nossa, eu estava muito mal. Isso que é recuperação, hein? Nossa. Será que você começa a apanhar? Não, vai que vai. É uma atrás da outra. Mas ela não tem limite. Nossa, eu estava vendo que ia ter que correr de novo. 10, 12, 15. Aí, ó. Soma tudo aí. 121 a 104. Pra não deixar dúvida. Ah, falando que o Shadow estava dando trabalho. Ou se estava. Ufa! Aí. Aí, beleza. A estrela de ouro. Aquela que a gente queria. Aí, aqui a gente tem... A próxima fase, ó. 4, 5, 4, 6 e... É de sobrevivência. 4, 8. É. A 4, 8. Essa aqui deve ser pra conseguir coisa. Pra passar nos anéis. É. E essa aqui... É uma corrida. É uma corrida. Comum, né? Comum. Gostei, gente. Gostei. E aí, o que vocês estão achando? Estão gostando? Acho que no próximo a gente encerra o quarto mundo. Sim. Está chegando, está chegando. Ok. E aí, estão gostando? A gente espera que sim. Se estiverem gostando, não esqueçam de deixar aquela super curtidinha. Comente. E inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Adiciona os favoritos, deixando aquele abração pra vocês. E até o próximo vídeo de Sonic Team Racing. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau.